Gilberto Azevedo Prois, Francisco Siqueira, Henry Fairaben, Helena Barbosa, Nilo Ramos, Neide Ferraz, Samuel Campos, Walter Pugger, Zilda Azevedo e muitos outros da nossa grande querida família, dos que ainda dormem. A graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Gostaria de convidar a toda a congregação para se levantar para a oração final. Música 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 Santificado Teu reino venha, Tua vontade na terra. Música O nosso pão vem hoje dar Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois Teu é o reino e o poder e a glória. Música 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 Amém. 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 Música 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 Música